Há dois anos atrás, Robson Cunha escreveu despretensiosamente este texto. Numa madrugada de reclusão em sua casa, Robson e seu irmão Beethoven Cunha deram vida a esta canção. E se a escuridão cobrir o meu olhar, E se eu tentar me erguer e não me levantar, Mesmo assim, na fé eu sempre estarei, Confiando no Senhor. Nosso Rei, se o mar que me levar, Não vier a sossegar, E se o temor em mim, Temar em dominar, Mesmo assim, na fé eu sempre estarei, Confiando no Senhor. Nosso Rei. E se em Deus eu me apoiar, Na escuridão a luz vai brilhar, O mar turbulento sossegar, O temor em extremo afastar, E se com meu Senhor, E se com meu Senhor, Fiel prevalecer, Quando tudo terminar, A seu lado quero estar, E assim, na fé eu sempre estarei, Confiando no Senhor, Nosso Rei. Confiando no Senhor, Nosso Rei. E assim, na fé eu sempre estarei, Confiando no Senhor, E assim, na fé eu sempre estarei, Confiando no Senhor,